Na cidade que você passa, a criançada, todo mundo gosta, todo mundo para para ver um trem passar. O trem é um troço bonito. E foi assim que por muito tempo, São José se sentiu durante as viagens de trem pela ferrovia. Ele que começou a trabalhar aos 26 anos como auxiliar de maquinista, logo se tornou o condutor das imponentes locomotivas. Eu entrei em 80. Campo Grande estava desenvolvendo e muito, né? E a ferrovia conduzia basicamente tudo que o Campo Grande precisava. Ao longo dos vários anos em que trabalhou na ferrovia, São José viu de perto o progresso se instalar por onde os trilhos passavam. Água Clara, por exemplo, uma cidade que quando eu conheci, a luz era tocada através de motor, não tinha um centímetro de asfalto, hoje é uma imensa de uma cidade que praticamente triplicou o tamanho dela. Água Clara, Iupardo, Maracajú, são cidades que cresceram e desenvolveram muito. Com a ferrovia em volta, né? Hoje, aos 60 anos de idade, o seu José está aposentado, mas continua vivendo em meio às lembranças, literalmente. Ele que mora na Vila dos Ferroviários desde 1996, se sente parte de uma história que transformou a nossa cidade morena. Quando nasceu a ferrovia aqui em Campo Grande, o boom foi imenso. A cidade que é mais velha que Campo Grande, no caso aqui da UANA, Miranda, não desenvolveu que nem Campo Grande. Campo Grande virou o top do momento, as grandes cidades nossas aqui do estado. No dia 14 de outubro de 1914, chegava a Campo Grande a comitiva que inauguraria oficialmente a estrada de ferro noroeste do Brasil. Sem dúvida, foi uma data histórica para a cidade, pois juntamente com os trilhos vieram também o progresso e o desenvolvimento para uma das cidades da região sul do antigo estado de Mato Grosso. De acordo com esta historiadora apaixonada pela ferrovia, a localização e o clima da região favoreceram a instalação da companhia em Campo Grande, que sediou a diretoria regional, atendendo toda a região sul. Com a ferrovia vieram imigrantes dos estados da Bahia, Goiás, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e São Paulo, além dos estrangeiros, de países da própria América do Sul e também japoneses e portugueses. Você começa a ter a chegada de muitos profissionais ou então de pessoas com qualificações diferentes e Campo Grande começa a ter um grande boom exponencial, demograficamente falando. E aí você tem uma manufatura, você vai ter a indústria moveleira, você vai ter uma mão de obra mais qualificada, porque edificações estão sendo erigidas todos os dias. Com o passar das décadas, o novo ponto alto foi na década de 70. Com os fervorosos movimentos de visionistas, Campo Grande foi elevada à condição de capital com a criação do estado de Mato Grosso do Sul. De lá pra cá, a cidade se transformou ainda mais, como um ser humano que nasce, cresce, se desenvolve, mas não deixa morrer a lembrança de onde tudo começou. Nós somos a única cidade de todo o percurso, de Bauru a Corumbá e Ramal de Ponta Porã, que preservou de maneira intacta, ou dentro do limite relativo, todo o complexo ferroviário. Nós mantivemos isso, isso é uma riqueza de Campo Grande. Isso não é um patrimônio do governo ou do estado, isso é um patrimônio público. Nós temos aí, olha, uma ferrovia pronta e agora caiu em desuso. E para o aniversário de Campo Grande, a homenagem vem de dois campograndenses, um de nascença e a outra de coração. Essa cidade é uma cidade abençoada. Eu vim pra cá, mudou a minha vida, tenho meus filhos, agora os netos, campograndenses. E é interessante, eu não vim pra cá pra estudar a ferrovia. A ferrovia que me escolheu é pra estudá-la. Eu brinco sempre, a ferrovia são duas paralelas, as paralelas não se encontram. Então, isso quer dizer que nós temos um futuro muito grande ainda pela frente. Eu nasci na beira do trilho, que meu pai foi ferroviário, meu irmão. E agora eu também, né? Nasci ali e vou ficar por aqui até quando der. Nasci ali e vou ficar por aqui.